Deu um acidente na manhã desta sexta-feira na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca. Um condutor de um automóvel teria colidido contra um Porsche. De acordo com a Polícia Militar, o condutor fugiu do local após o acidente. O soldado Podiene conversou conosco falando sobre essa ocorrência. Vamos ver. A Polícia Militar toma conhecimento do acidente, de imediato desloca equipes e realiza o devido isolamento local para garantir a segurança, principalmente dos transeuntes, dos outros veículos que transitam pela via. Na sequência, a Polícia Militar aciona os órgãos competentes, Copel, bem como Corpo de Bombeiros, para dar início às atividades de reparo e devido à circulação e segurança na via novamente.